E aí pessoal, tudo bem? Andrei aqui, você tá no ISO Games e a gente vai conferir o game Azur Striker Gun Vault 3. Eu vou trazer a página da Steam pra gente dar aquela espiada básica. O novo episódio da série de jogos 2D de ação de alta velocidade Gun Vault finalmente chegou com Azur Striker Gun Vault 3. Com uma história envolvente e jogabilidade satisfatória, Gun Vault 3 é o título mais extravagante da série até o momento. Aqui tem umas análises, já tá positivo, o valor do game, português do Brasil. Aí é nóis, vamos dar uma olhadinha aqui nos requisitos de sistema. Ele requer um processador em sistema operacional 64 bits, Windows 7, 8, 10, processador 2 GHz, memória 8 GB de RAM, placa de vídeo 2 GB de VRAM, DirectX versão 9 e armazenamento 10 GB de espaço disponível em seu HD. Ele já estava disponível para o Switch na Nintendo e agora foi lançado para PC. E se puder, inscreva-se no canal se você não for inscrito. E se já é inscrito, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito. Então vamos lá, vamos conferir o game. Aperte qualquer botão, modo história. Tá, vamos escolher o lugar para salvar. Então esse é o Instituto de Tecnologia Futures do Instituto de Tecnologia. O Instituto de Tecnologia é a maior corporação do país. E as frutas de suas pesquisas estão se juntas dentro. Se eles estão escondendo em qualquer lugar, eles estão aqui. Vamos lá, vamos embora. Mata dragões, é nóis. Ah, tá tendo um loading, né? Bom, até que foi rápido o load. Ah, ela tem uma motoquinha. Vai, ela soltou da mota. Ah, explodiu todo mundo ali, mano. Tá, vamos lá, proteção. Nada vai nos impedir. Choque. O que a gente tem que fazer? Aperte o X e o RB corta. Aperte o X e o RB corta não tem nenhum efeito. Vamos lá. Esse advogado é... Ah, tem que tacar mais. A gente tem que jogar esses talismã até o cristal perder a força. Ah, podemos jogar nos inimigos os cristais também. Eles pedem a proteção. Se você quiser culpar alguém, culpem seus superiores por manterem segredos. Aqui não, parceiro. Jogabilidade... Eu tô jogando no controle, né? Tô jogando no controle. Esses jogos no controle são melhores, né? Mas vamos ver se ele tem suporte a teclado aqui. Tem? Tem suporte a teclado. Feito o botão aqui agora. Descer aqui. Beleza. Então, passeio. Ah, aquilo ali é vidinha, né? Esses cristais eu não sei pra que servem, hein? Mas há possibilidades da gente descobrir. Peraí, tô deixando... Ah, o negócio... As pecinhas somem. Tem que ser rápido. Não tem nada ali. Vamos descer. Ih, rapaz. A coisa tá ficando ruim aí, hein? Ah, com o LB, ela corre. Apertei o botão aqui. Eu sou curioso e eu fico apertando os botões. O que é isso aqui? Sei lá. É o LB. O LB, ela corre. O que que eu vou fazer? Eu vou apertar o LB. E vou pular. Não é, mas não deu muito certo, não. Agora deu. Aqui não, parceiro. Ah, hum, esqueci as pecinhas. Oh, meu Deus. Vidinha. Ai. Safado. Não tá a cara. Aquele ali, eu nem usei o... Ah, pra arrancar a proteção dele. Já detonei. Tem hora que eu confundo os botões aqui, porque o X, você taca a cartinha lá pra acabar com a proteção, né? E com o RB você ataca. Mas até que é bom aqui a configuração de controle. É que eu tô confundindo aqui toda hora, mano. Eu posso pular mais longe do normal. Isso é o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Tem que apertar o LB pra correr e saltar. É nóis. Oh, acertou. Tá, vamos ver se a gente consegue pular aqui, aí. Eu sei lá pra que que serve aquilo ali, mas eu tô pegando. Ah, isso aqui deve ser checkpoint, né? Ah, se eu não tirar a proteção, se eu não tirar a proteção dele... Ai, me acertou. Se eu não tirar a proteção dele, eu não consigo detonar ele, né? Até que foi fácil, até que foi fácil. Mais vidinho... Ai, meu Deus. A coisa aqui ficou séria. Estou tendo algumas coisas realmente ruins. E eles continuam se fortalecer. Eu acho que os dragões primais vão. Ah, safado. Novo nível. Subimos de nível. Vamos ver se tem menu. Ah, tem um menu aqui. Só que ainda não tem nenhuma habilidade, né? Aqui habilidades especiais não tem nada ainda. Talento também não tem. Né? Vai aparecer... Vai ter coisas aí. Oh, dá zero pra ele, professor. Vai ter mais coisas ali. Eu acho que tem um menu, né? O que que é isso aqui? Vambora, não sei o que que é isso, não, mas vambora. Mais um checkpoint. Não tem dúvida sobre isso. Isso é uma enorme quantidade de gravos. Ah, esses caras não têm ideia de quanto tempo foi para forjar todas essas ferras. E aí, os cenários do jogo estão bonitos, né? Parece que ele realmente foi para forjar. Ah, ele deve ser o chefe da corporação aí, né? Ah, tá aí o nome da missão. Mata dragões. Mônstros se abençoam para poder além dos Septimus. Eu ouvi que era ruim, mas essa coisa nem parece... Passar um pouco mais rápido aqui pra gente ver aqui, né? Como é que vai ser essa luta com esse dragão. Eu sou Kirin, de Shadow Yakumo. Se você quiser deixar aqui vivo, eu sugiro que você saiba. Shadow Yakumo? Sugiro que você saia, cara, enquanto você pode. Opa, o dragão acordou. Ele está escapando. Não vai nada. A gente está aqui. Ah, tá bem bonito, hein? Essas cinemáticas aí do jogo aí. Tá incrível, cara. Escreve essas imagens, né? Tá muito bonito, olha aí. Ele rompeu o selo. Passa mais rápido aqui, né? Tô doidinho pra ver a luta com o dragão. Ah, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui agora? Choque. Ai, ai, ai. O que é isso? Ai, meu Deus. Vamos sair que é choque. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, detonamos a primeira barra de vida. Tá, easy, easy. Ai, ai. Aí vai dar choque de novo, cara Ai, ai, sai Nossa Senhora, pegou Tem que ser esperto, tem que ser Sai, eu achei que ia pegar, não pegou Opa Ai Aí quebramos a terceira, a segunda, né Já vamos pra terceira Ai, que isso Olha o safado Aí, peraí Não apavora, não Agora já era Ele agachou aqui pra soltar aquele raio de Aquele raio de choque, né Aí eu fiquei debaixo ali Só esperando, só aguardando É muito boa a jogabilidade do jogo, muito boa mesmo E aí O que que ela fez Olha, ela deu um beijo no dragão, ele transformou É, ele transformou, ele era um Alguém, né Não sei quem que é esse maluco Quem é você Um beijo no dragão, ele transformou Um beijo transformou Ah, tá Pontuação Isso aqui é quando a gente termina a fase Mostra o tempo Pontuação, né A gente, os chips que a gente coletou O que seria isso daí Pegamos uma Uma música Desbloqueamos Algumas Alguns personagens Ok, vamos lá Vai ter uns diálogos aqui Eu vou passar mais rápido, né Vou dar só um tempinho Caso você queira pausar Pra poder ler, né Mas eu vou passar um pouco mais rápido aqui Pra ver se a gente ver a próxima fase, né Você e eu Gunvolt Acho que ele transformou num dragão, né Ou senão o dragão faz parte dele, sei lá, né Pois eu vou conferir a história mais Mais certinho Ah, ele é um governante dos dragões primordiais O cara tá levando choque até agora, é isso? Sério? Eles estavam usando o que é louco Eles até chamaram a sua energia A energia que você deu Foi também emite Isso é sério? Só um pouco de exposição A muitas décadas de passos Parece que tem um espírito ali agora Depois de todo esse tempo sendo expulado Você pode não ter mentido Eu vou ter você trabalhar comigo Não há objeções aqui É, pelo visto o jogo tem bastante história, né O jogo tem bastante história Transfornando em um cachorro? Eu não tinha ideia Eu não sabia que meus pedras Poderiam causar algo assim É um bom look Em qualquer forma, graças a nossas negociações Eu tenho que ter que ter a responsabilidade O Bureau dos Dragões Ei, Kyrin O que é? Oh, isso é estranho Você tem que estar brincando Eu vou pular isso daqui, né Porque Ah tá, não tem jeito Não tem jeito de pular Achei que tinha Não tem sim Só apertar start Vamos lá pra primeira fase aqui Eu tinha muita, muita história Tem muita história em um jogo, né Pelo visto A gente vê a próxima fase aqui Noite Sagrada Os Dragões lamentam a noite sagrada Ah, agora a gente tem um cachorro Que segue ali, ó Isso deve ser um passeio no parque Ok, tudo bem Só se concentrar Sim, não Kyrin, prestar Bora Bora Ah, agora a gente pode escolher ele também, ó Olha só O maluco aí Que isso É, mas parece que ele tem uma barra de energia ali Ele tem uma barra de energia Ah, temos o botão Y também Vamos usar ele aqui pra ver o que que acontece Olha lá O que que ela vai Ah, ela usa o especial, mano Olha lá Agora no start a gente pode Ah, no start Só que não temos itens ainda, né Aqui tem os especiais Como é que tá carregando E aqui os talentos Que a gente tem que descobrir Beleza Ah, agora ela tem o B também, ó Ela tem o B No B, você joga a carta e aperta o B Ela dá uma investida no inimigo Ela dá uma investida no inimigo Beleza Não é só os humanos Mesmo os robôs vão loucados Ai, meu Deus O duro é você aprender, né A usar isso tudo aqui de botão Mas a gente vai indo e pega o costume, né Vai indo e você acostuma Eu sei que isso é muito para você Mas você tem que se concentrar, Bolt Se não, você pode perder sua própria chance Não tem jeito, não Não tem jeito, não Ah, teve sim Eu quero ver o especial dele Aí A gente vê o especial dele Ah, o dela é muito mais legal O dela é mais legal Didinho Checkpoint Ah Aqui, aqui aperta a cartinha, né E aí aperta o B Ela dá esse avanço Sai de mim, bicho Ai, ai Sai de mim, bicho Ai, ai Sai de mim Ai, meu Deus Vai entrar com o costume Já tô pegando o costume desse mundo de botão aqui que isso é um negócio Ah é o cachorrinho né ele vira um raio na verdade o cachorrinho é o cara mesmo aquele que era o dragão agora a gente tem que não é isso não é isso não é um um check-point aqui e aí sai de mim E aí não deu hum já sei como é que a gente vai fazer pegar isso não tem gente não tem jeito de transformar agora temos um monte de item aqui vidinha jogabilidade incrível jogando incrível ai meu deus ai meu deus tem um negócio aqui ó é a vidinha né vidinha eu quero transformar no carinha ai o futuro é acertar essa carta na hora que a gente quer né esse é o problema maior que é isso a menina a menina esses golpes dela é muito louco aí a música do jogo também tá incrível né mano mas aqui detona parceiro eu podia ter usado o especial dela ali né eu vou dar zero para ele professor aí vai pegando a mãe aqui o B o B o B é melhor do que bater às vezes o B é melhor que bater pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game e se puder inscreva-se no canal se você não for inscrito e se já é inscrito deixe seu like seu comentário isso ajuda muito um grande abraço a todos até a próxima é nós tamo junto eu quero ir embora Tchau, tchau.